O Senhor fez município salvação, O Senhor fez município salvação, O Senhor fez município salvação, Porque Ele fez prodígio, Sua mão no seu braço forte e santo, Alcançaram minha vitória, O Senhor fez município salvação, O Senhor fez município salvação, O Senhor fez município salvação, E essa foi Tua justiça, Reconou o Seu amor sempre fiel, O Senhor fez município salvação, 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 E o Senhor fez município salvação, E o Senhor fez município salvação, No Senhor fez município salvação, Legenda Adriana Zanotto